Os caras são muito bons. Porque o Drizzy tá afiado. O Drizzy tá como? O Drizzy tá afiado. Caramba, eles aumentaram a velocidade desse carro, velho. Não é possível, mano. O carro sempre foi rápido. Não, mano. Ele nunca chegou a bater 110, 115 se ele tá batendo. É porque do solo é só jogar. Shiftzinha, né, mano. Claro. Pera aí, Pedro. Pera aí, Pedro. No meio de tudo. Tem que correr até lá. Eu tô achando isso muito perigoso. Eu tô achando isso muito burro. Vou subir ali na... Casinha ali. Não, pra cá não vem ninguém, mano. Ninguém ia ser burro a esse ponto. Não, é só... Vai sair todo mundo armado pra cacete. Vai. Tem isso aí daqui um dia. Não, o primeiro choque dá pra tanca. Tranquilo. É, eu só tô dando aquilo por causa disso também. O primeiro choque é easy. Easy peasy. Tô de cara, hein. É que eu esqueci. O Drizzy não gosta de lutear. Ele é anti-lute. Lute, lute... Lute é maneiro. Passa 15 minutos luteando pra morrer pro primeiro cara que aparece. É, idealmente morrer pro segundo, mas... A gente já tá chegando no... Capacete de mota. Delícia. Sabe como é que chama... Quadriciclo em Portugal? Hum. Pão. Puceta. Moto 4. Legal, mano. Quadrimoto. Tinha que ser quadrimoto. Aí ia ser maneiro. Quadrimoto? Curiosidades com... Estéreo. Falou... Capacete de mota. Ué, eu tô... Eu tô... Tô fazendo uma logo aqui pra... Uma intro pra tu e cê tá reclamando? Sou o maior agradecido do caralho. Eu? Nossa, mano. Na moral, velho. Quando o Estéreo era humilde, ele era tão legal, velho. Mano. Eu gosto desse novo meme do Estéreo de Zumira. Não. Não é meme não. É real. Pra geral, hein. Vai querendo consertar aí, ó. Tá pegando. Não. Pra você, eu não tô pegando, não. Pera, pega esse aqui não. Boa Estéreo. Você tá conseguindo consertar a sua moral aí. Agora eu gostei de ver. Obrigado. Tá, agora tá voltando o Estéreo que eu gosto. Eu achei até um colete nível 3 aqui, mano. Tô feliz. Ó, tem colete nível 2 aqui onde eu tô. Tem nível 2 onde eu tô também. Assim eu ainda não achei mais. Os caras são muito grosso, velho. Ai, mano. Vocês são ridicos. Ah, eu achei uma panela. Então vocês vão. Ô, essa panela salva-me é minha enviada. Salva-me? Caraca. Ó, tem uma M4 aqui, hein. Se alguém quiser. No topo do prédio. M4, um capacete nível 2. Eu quero tudo isso. Uma mochila nível 2. 2. Nossa, não tem uma arma aqui. Será que eu tô com a minha arminha ultimamente? Ae, porra. Toda vez que eu vejo esse pinzinho vermelho, eu acho que é alguém marcado no mapa. Fiz aqui. É o pin igualzinho do Rainbow, mano. Quando alguém fica marcada. Caralho. Caralho. Eu achei duas SCAR, uma do lado da outra e as duas com 90 munições. Ou seja, eu tô com 270 tiros de SCAR. Oficialmente eu não preciso mais de munição. Caralho. Cê tava, né? Porque cê vai dividir 1 mil. Demarou. E eu te dou umas miras maravilhadas. Miras eu tenho também. Eu preciso de, realmente, nível 2. Eu preciso de mira. Tem aqui onde eu tô. Tem aqui onde eu tô também. É. Eu vou continuar explorando pra ver se eu acho um nível 3. Mas, no desespero eu corro aí. Ah, também eu já tô com 8x, 12, m4 e... Eu só preciso de uma mira laser. Uma mira laser e magic kit. Nossa, tem muita bala aqui Pedrinho, você passou nessas garagens? Passei E essa iscareli aqui você não quer não? Não, não quer não Tá aqui no prédio que eu tô, no andar de baixo tem várias iscareli 240 balas aqui Ó, o guard já tá vindo, hein, querido Relaxa o município Agora diz aí que você não tá todo mundo muito, muito mais bem lootado que se tivesse caindo É, mas o choque, a gente não tá fora do choque ainda não Eu só vou, só vou concordar com você Pedrinho Quando a gente tiver numa área safe e todo mundo vivo Tá bom, tá beleza E tiver outro carro Porque eu acabei de capotar o nosso doce Ah, não acredito que você fez isso Aí eu ficaria bem triste É verdade, esse meme Puta que merda mano Achei uma mira laser aqui, não precisa de vocês não Eu tô coito vezes aqui, tô com uma carga, coito vezes Eu nem uso, só pô Pô, eu tô sem capacete Que merda É o carro, vambora, vambora No topo do prédio, no topo do prédio tem No que vocês tavam lá né, não no que eu tava No prédio, no prédio do sul Vem vindo Vem vindo que tem aqui ó, nesse Nesse bagulhinho aqui tem ó Eu deixei um aqui ó Pô, só não peguei Vocês pegaram coronha essas paradas Porque eu não peguei nada né Aqui ó, tem um capacete Nada Vambora, vambora Vai, 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 vai Alguém pegou gasolina? Eu peguei Eu não Precisa abastecer já ou dá pra ir? Já abastece Tô abastece, pera aí, pera, 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 foi Vai Aqui é a boca da ponte Henrique Vermelha é a cara da ponte Pode meter a diagonal aí mesmo, pô Rai a pedra Rai a Bina, Rai a Bina Hay a Bina, Hay a Bina O advent by Bina Fantasma matou Redentor Redentor Ah, Redentor Ah, deve ser o amigo, porque os nomes são inscritos iguais Hall Ah Nossa Aquele o Pixel Aqui é o Freya, o Freya Buster Ah, é meio, mas a gente pode ir comendo pelas berolas, né Vamos matar alguns caras, mano Pra aquecer nossas miras É, então, berolinha é bom que a gente vai matando O ruim do meio É, uma casa no meio Todo mundo fica em volta da gente, mano É Boa, Denis Vamos, vamos lutear essa porra toda ou não? Ok, lutear aqui? É, lutearia aqui, ó, aqui, ó Esse outro lado aqui, ó A verdinha Nossa, tapete daço Drizzy is drunk Drizzy caiu lá É, caiu lá, o avião passou lá, sabe Eu preciso dar a drop pra vocês Ai, cara Vai trazer ele, vai trazer ele Ah, foda-se, 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 vambora Agora vai ter uma WM pra mim Mas vamos jogar pelos cantos, pelo amor de Deus Vai, faz o loot do bagulho e joga pelos cantos Pior que as paçoca, hein As paçocou, né Jogar um café nessa paçoca aí, fica show Que bosta Fica aqui no negativo, fica aqui no negativo Puta, a gente chegou antes do Double Harder Drop, sabe? É ruim, acho que olhou pra cima, feito idiota Ah, pirando pipa Nossa, que bucada Que barulhinho maneiro Tive, tem alguma coisa aí? Tem alguma coisa aí, só vai sobrar alguma coisa? Não cabe a porra da munição, obrigado, viu? Vai, caralho, é um só pra pegar essa porra Para de cesar lutinho Eu tenho, eu tenho 8x, eu tenho 8x Ó, pera, a gente tá bem na beira linha do negócio, viu, Drizzy Ó, pega essa cidadezinha aqui, ó Essa cidadezinha verde, ó No verde, no verde, no verde Eu preciso dropar munição pra esta aérea Transar Mas eu não vi se tinha mira, tinha mira lá também Eu não Se tinha, você roubou também Ah, olha só, tá bom aí, tá bom Pega, pega a tua estéreo aí Tinha mira aqui, xixi Passa aqui em casa, vai comendo, vai comendo, hein Ó, tem mira aqui no chão, viu, deixei aí No chão, sério? Ah, eu vou deixar onde? No ar? Não, mas que chão, porra Traga na mão do arrombado Ô, esterinho, vem cá te entregar munição Quanto cê precisa, bom, vem cá Já dropei aqui, ó, 140 Tem 30 tiros Ó, tem um calacete de motocicleta aqui, se alguém quiser Ô, Drizzy, cê pegou oito vezes lá? Peguei Ô, Pedro, eu tô com uma car com oito vezes, cê quer ela? Não sei jogar com essa porra, não Ah, eu quero, mano, eu tô com uma... Quero muito, inclusive É... Ô, você não tem nenhum attachment de... Vem cá, Pedro, vem dentro da casa Eu tenho um Tickpad que você... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá É, se vocês tiverem attachment pra SCART também, pra invertificar essas paradas... Eu tô precisando Eu quero silenciar... Ó, eu deixei uma S12K aqui, ó... Eu quero Pega aqui então esse link, que eu não jogo essa porra Eu não... Eu não achei... Ô, 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 ô... Pode soltar as munição também, né? Que eu tô... Ô... Quero bala Quantas balas tinha nela? 0 C Mas que engraçado, que eu tô só com 5, eu tinha 30 nela, não sei o que aconteceu Iiii... Ah, tá bom, a gente... Se alguém achar bala de AK... Alguém tem bala de AK aí? 7.62 É, 30 tiros, você vai até o final, cara Mano, eu tenho 5 balas Peraí, peraí, peraí Ó, carro, carro no sul Cal, cal, cal... Passando no sul Dois... Dois... Dois bugzinhos Dois bug, é Eles tão indo pro airdrop Tô no airdrop Tô no airdrop Tem... Tem visão deles aí? Não, não, não Tem visão Eles pararam, eles pararam Caralho, Pedrinho, que merda, eu tinha certeza que tinha Você tem história em... É... Munição de AK aí? 7.62? Não Se alguém achar avisa que eu tô com 5 bala da cara aqui Caralho, tinha certeza que eu tinha munição, velho, eu não entendi essa agora, Pedro, na moral Não, na moral Você devia tá com a mochila cheia de munição de 5.56, aí você apertou pra pegar e ele só pegou 5, tá ligado? Ah Bastante Eu não vi os caras saindo de lá não, mano, acho que eles pararam lá Eles pararam... Acho que eles foram mais pra longe, eles afastaram Meu Deus Ai que bom, achei um foregrip vertical Tchau Tchau Ó, tem um capacete 3 vezes aqui Capacete 3 vezes? Capacete 3 vezes? Capacete 3 vezes Capacete com zoom, né? É que nem a mira level 8 É que nem a mira level 8 Cometi a loucura das nossas fotos rasga Ó, tem um monte de bagulho pra... pra... Eu disse isso, não tem nenhuma bala mais daquela pistola que você tinha não? 7.62? Não, tem só 5.56 Puta, que merda, velho E a bala já caiu, o Sterling? Caiu? O Peter vai perguntar de novo pra todo mundo É porque não, porque tinha K Tem uma pistola E o Sterling tá abaixado em cima de uma K, entendeu? Então ele possivelmente pegou 7.62, ele não sabe 7.62, tudo bem Tá ligado, ele tinha K achado em cima de uma K Se ele tivesse, ele ia falar, pô Ah, mas seria, né Será que ele tá FK agora? Ele foi... Tá uma cagada ali Ele falou que ia cagar, pô? Ó, cara, descer no morro, descer no morro no sul Descer no morro no sul na minha frente Vou tentar tirar ele de AWM Pera aí Ih, acertei na perninha, acertei na perninha Pera aí Atrás da árvore O que tá sozinho Tava chocando a munição, gente Pô, acertei mais um tiro nele, mano Ele tá dando choque Ele tá dando choque Ele tá dando choque no morro No meu SW Tava correndo lá em cima do morro Ele tá no choque? Tá, tá no choque Eu acertei dois tiros na perna dele, mano E a AWM Ah, mano, vai sair desse choque aí Tranquilo Não vai porque o DC tá snipando ele aqui? Ó, ele passou pro W Tá no W agora, descer no morro lá no W Ó, a gente tá muito longe A gente tá muito longe mesmo, assim Fora, pegou Fora, pegou o carro e meus pés Esse filho da puta ainda não morreu, mano Ah, esse gás é fora Ah, porra Ele passou lá no W Ele tá lá da nossa cidade aqui Olha lá, olha lá, olha lá Lá onde? Ah, achei Onde tá? Recei duas balas não arrombadas Mais três... Caralho, eu acertei muito tiro nesse cara, velho Ele não morre Esse cara tá chitado, não pode ser Três balas de AWM e o cara não morreu Vamo pegar o carro e meteu o pé, então Vamo pegar o carro e meteu o pé, então Meteu o pau no carro? Pô, tadinho do carro É, vamo arriscar com o cara chitado, não É, não, vem, vem, vem Vamo embora, vamo embora Alguém me pega aqui, pelo amor de Deus Tem cara aqui dentro, tem cara aqui dentro Ah, onde? Tá atrás de mim, tá atrás de mim Tá atrás de mim Na casa marrom Não tenho visão, velho Tá aqui dentro da casa, tá aqui dentro da casa Levanta aqui, eu e saia, hein Cuidado que ele tá aí na janelinha Ah, como que ele me deitou, mano? Cuidado, Drizze Esse mal tá chitado, velho Ele tá chitado Ele tá aqui na minha frente Ele tá aqui na minha frente Ele tá aqui na minha frente pra mim, velho Ele já tomou três tiros do AWM, mano Cadê o cara? Finalizei Ah, o Drizze morreu, velho Mano, como, velho? Impossível, mas o cara tá... É o mesmo cara que eu acertei três tiros do AWM E descarreguei um pit de costas pra mim, velho Eu acertei três tiros nele Eu também não tô entendendo essa porra não, velho Deixa eu pegar só o AWM Ah, foda-se esse jogo, na moral Caralho, velho Que bugado Ah, não, eu dou depois Não, eu vou sim, foda-se Ah, peguei, peguei Vamos jogar essa porra Não vou dar um tiro, cara Ah, que bagulho quebrado do caralho, velho Eu dei muito tiro nesse cara, mano Vai ver ele tava... Ai... 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 Mais um, pô Batei Correu, correu direto Caiu direto Salvou muito, Pedro Tá, ele tá vivo, sério? Tô Deixa eu te levantar, velho 20 segundos, caralho Fodeu muito Deixa eu te levantar e a gente tem que se curar e correr, velho Eu vou pegar os itens de cura desse maluco aqui E vamos meter o pé do meu Puta, que bugado, mano Que jogo bugado do caralho, velho Como que... O Drizze deu dois tiros de AWP pro maluco Porque eu dei três tiros de discard, maluco Ele tomou o dano do choque Não, foi três tiros, mano Aquela hora que ele tava descendo o Monster tem mais um E eu entrei na casa e ele tava de costas pra mim, mano Eu dei o tiro Pedrinho, você pega o carro lá? Deixa ele no esquema Tô pegando, tô pegando, tô pegando A arma tava full auto, tava colado nele, mano Todos os tiros pegaram nele Ele virou e me matou Não, e eu dei... Ai, ai, choque Vem, vem, Pedrinho Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Vamos, sério, vamos, sério Vai, vai, vai No turbo, no turbo Vai pela estrada, hein Ah, não dá não, não dá não Vai pela estrada não Tá bem estrada não Vai reto, vai reto Vai reto Na hora das rampinhas só para de recuperar Mano, eu não creio, velho Que filho da puta, mano A gente deu muito tiro nesse cara, velho Nossa, que absurdo, mano Nossa, que absurdo, mano Caralho E o cara não tava de nada nível 3, mano Só a mochila dele Pedrinho, pega aquele spot ali no meio, vai Vamos ganhar essa porra agora A não ser que o cara tinha uns 15 no notebook E ficou rilando infinitamente Não, mano Mas 10 segundos 10 segundos Ele tava no choque, é Não, não faz sentido, velho Não vou ver na gravação se é o mesmo cara, mano A única explicação seria tipo Se era outro cara e a gente se confundiu Ele toca a mesma roupa Por isso que eu até sentei o dedo na hora que eu vi Mas foi por descartar a meada, velho Sentei o dedo do Leap Fire Aí eu continuei tirando, mirando E o cara não morria, velho Foi muita bala, muita bala Mano, como Tem cara, tem cara, tem cara, tem cara Tem cara Ah, mas agora vai Não, come eles, come eles Foda-se Só, só, só Fica ligeira Não, essa aqui não tá não Tem não Tá não, tá beleza Deve estar atrás, deve estar atrás, Batif Cuidado Pera que eu preciso entrar e me curar, velho Tem cara embaixo da colina aqui Entra, segura Entra todo mundo, segura aqui Batif abriu a porta Querido, eu tenho 8 kit médicos aqui, hein Nossa, onde é que fechou, Batif? Onde? Ou seja, vai subir todo mundo pra cá Vamos ficar aqui esperto na janela Alguém precisa de kit médico ou de analgésico? Deu muito De analgésico Eu tô com 0 Eu tenho 5 kit médicos Não, o kit médico tem 8 aqui também Dropei 3 aqui, onde eu tô Ó o barulho de carro Nossa, eu tô vendo os cara em cima da montanha ali, Batif Você com o 8x, você com o 8x Cadê eles? Estão em cima da montanha Tavam descendo Tão vendo Tão vendo Tão vendo lá, ó Deitado Eu não vou tirar nele porque a gente já tá deitado já Ele já vai morrer Não, é Tô arrastejando Tipo Olha lá É o cara deitado, não é? Nossa, Batif O que? Você levantou na minha frente um segundo depois que eu tirei Ó o amigo dele levantando ele, Batif Eu não tenho visão pra manipular a arma aqui, véi Matei o deitado Ah, ele desceu na hora que eu dei o tiro, véi Vi meu tirinho perseguindo ele Pô, eu tenho só Doze tiros com essa ponta Aquele que tá deitado lá morreu É, ele tava trocando tiro com outros caras Ó, tô vendo um outro cara lá em cima da montanha Um 185, é Tem dois, tem dois Tem três, nossa Tem um time inteiro ali Errei Errei Mas é um time inteiro em cima da montanha Fechou na montanha, né? Fechou mó Nossa, eu não aceito esse tiro, sério Antes de jogar essa porra dessa arma não, véi Quer me dar, Batif? Não, eu vou tentar prender Foda-se A WM dá azar, Pedro Eu acertei três tiros de carro no maluco Acho que a WM seria matado, cara Ou não, né? Esse jogo todo quebrado É, hoje tá zoado, meu Foda-se os caras que estavam subindo morro aqui, né? Essa porta aberta aqui do lado do Pedro, é É a morte Ó, passei um carro Dois carros Dois carros, hein, mano? Cuidado Nossa, é tanto carro assim? Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá parando aqui Passou do meu lado, eu acho que me viu Matei o da moto Matei o da moto Matei outro Tem um memeado Passou na minha frente, eu tava sem munição Eu tava sem munição Matei todos Segura aí, Estarinho Vou tentar te healar Vamo, vamo, vamo Calho Eu matei todos, eu matei todos Eu deitei dois e um E o último que eu... O último que eu matei, todas as mortes contaram Cadê? 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 Lado alto da montanha Lado alto da montanha Não, 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 é embaixo, é embaixo, é embaixo, é embaixo Ah, eu tô vendo Tá, ele tá embaixo, Pedro Ele tá na minha direita aqui Eu não consigo, eu não sei se eu consigo chegar aí não, Pachifim Não, vem pra cá Deita atrás de mim e mira na porta Me mira na porta, não me levanta, não me levanta Isso, isso, ele tá na direita, ele tá na direita Olha, ó, tá no meio da grama ali, ó Tetei um bocal nele Ele não morreu, véi Tô ligado, ele tava de level 3 Tá ainda ali Ele ainda tá de level 3, não foi na cara não Ah, não foi Segura, segura, deita e segura Vem com o lado, Pachifim, vem com o lado, Pachifim Ele tá me vendo, Pachifim Me travou, Pachifim Eu te entendi, demorou, Pachifim Você tava... Ele me atirando Ai, meu Deus